Saúde da Mãe da Igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém! Feliz esta noite, graças a Deus, mais um ano de vida que o Senhor tem concedido ao nosso pastor André Barbosa. Vamos aqui nos concatular, aleluia, por mais um ano que o Senhor tem concedido ao teu servo, ao seu servo, e também por dez anos do seu pastorado. É uma honra para nós, que somos membros da Igreja Assembleia de Deus, Betel, temos o pastor André Barbosa como nosso pastor presidente. Este homem de Deus, que Deus tem colocado em nossa vida, em minha vida, na minha vida da minha família em particular. Pois, os irmãos talvez nem todos saibam, mas em 2009 eu aceitei a Jesus Cristo como salvador na Igreja Sede, ali na P.E. 15. E muitas vezes eu passava naquela igreja com a minha esposa, no carro do outro lado da avenida, não era crente, embriagado, e vi aquele telão na frente com este pastor que estava aqui, pregando veementemente a Palavra do Senhor. E aquela voz ia no meu ouvido, ouvindo aquela mensagem, até chegar na minha casa, na Tamarineira, ali na P.E. 15, até lá, meus irmãos. Aleluia! E ficava ouvindo, e um dia minha esposa disse, vamos àquela igreja, aleluia, para ouvir a Palavra do Senhor e me convidou. E naquele dia 22 de Março de 2009, o pastor André pregava sobre o escolhido de Deus, sobre Moisés, a vida do Moisés, e eu aceitaria Jesus como salvador. Aquele homem bravo, terrível, estava de joelhos ali, o pastor andando por mim. E a irmã Evódia, que já dorme no Senhor, tomou o meu nome na caderneta e disse, Irmão de Nilson, venha terça-feira para a doutrina. E ficou marcado a vida deste homem de Deus na minha vida, porque o Senhor transformou a minha vida através da mensagem poderosa que o pastor André Barbosa pregara naquela noite.